Oi gente, olha eu aqui para mais um vídeo, me chamo Carla e prazer. Se é a sua primeira vez aqui no canal, tô já clicando naquele botãozinho vermelho ali e se inscreve. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa um likezinho antes mesmo de continuar porque é muito importante pro canal e não custa nada pra você, tá bom? Hoje eu tô aqui pra dar dicas pra você melhorar a sua autoestima. Quem nunca passou naquela fasezinha bad em que você acha que você precisa mudar pras pessoas te aceitarem? Gente, isso é bem comum em alguma fase da vida de todo mundo. Pra você que tá aí na bad e que tá precisando ouvir isso, se vocês quiserem saber que dicas são essas, continua assistindo esse vídeo e já sabe, né? Vamos comigo! A minha fase de pré-adolescência, adolescência e o comecinho da fase adulta foram bem difíceis pra mim. Eu acho que é difícil pra todo mundo, né? São fases em que as coisas são muito intensas, as mudanças são muitas. Então a gente passa por períodos difíceis. Na pré-adolescência o corpo das meninas começaram a mudar e o meu corpo não mudava e eu fiquei muito na bad com isso, fiquei insegura com relação a namoradinho e essas coisas. E aí na adolescência as meninas já estavam tudo gostosona lá, com bundão, com peitão. E eu continuava reta, sem peito, sem bunda, magra e me vestindo de forma estranha em relação às outras meninas. Minha família estava colocando algumas pressões em mim, eu não me dava bem com o meu pai. Então ele falava coisas que me deixavam muito pra baixo. Ele chegou a dizer que eu não teria futuro, que eu seria uma putinha que ia engravidar logo cedo. Então gente, essas coisas mexeram demais comigo. Por muitos anos eu achei que eu precisava mudar pra ser aceita. Ser aceita na escola, ser aceita em casa, ser aceita pelos meus amigos. Então isso pra mim foi muito, muito, muito difícil. Eu desejei ter dinheiro pra colocar silicone, eu desejei ter uma personalidade diferente. Eu pedi a Deus, inclusive, minha gente, pra ser uma pessoa melhor, porque eu achava que eu era uma pessoa ruim. Esse período mexeu demais comigo, porque, por exemplo, eu não fiz muitos amigos nessa época. Eu não tenho um relacionamento bom com toda a minha família, infelizmente. São coisas que se a gente não controlar a tempo, vai mexer com a gente pro resto da vida. Porque, sim, deixaram algumas mágoas. Até hoje eu fico repensando, sabe, sobre as coisas que eu fiz. Se eu precisava ter feito tudo aquilo. Então, mexeu demais comigo. Mas, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa evoluída. E isso se deu graças a umas dicas que eu li na internet. Que eu anotei num caderninho. E que, por muito tempo, foi meu mantra, assim, sabe. Foi uma coisa que me ajudou bastante no meu período de evolução e de aceitação. A primeira dica, e sem dúvida é uma dica maravilhosa, é pra você se respeitar. Então, eu acho que você respeitar os seus limites, respeitar quem você é, respeitar seu corpo, é uma coisa que faz toda a diferença. Você não precisa se submeter às mudanças que as pessoas acham que você precisa fazer. Então, respeitar os seus limites é isso. É você aceitar que você é aquilo e que as pessoas precisam se adaptar às diferenças e não você mudar pra ser aceita. A segunda dica é pra você se cuidar. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, tanto física quanto mental. Mas a questão do cuidar, gente, não é você se enfiar numa academia e você sair malhando pro seu corpo ficar exatamente como a sociedade acha que ele deveria ser. Não. Se cuidar é você estar com a sua saúde mental e física em dia. Pense positivo. Essa terceira dica é uma dica que, por muitos anos, eu não fiz. E que, hoje em dia, eu penso que, se eu tivesse feito, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, eu sempre achava que tudo ia dar errado, que as coisas não iam acontecer pra mim. Eu sempre achei que eu seria realmente aquilo que meu pai tava dizendo que eu seria. Eu sempre achei até que seria mais fácil simplesmente eu engravidar, sei lá, aos 15 anos. Casar com alguém que iria me bater pro resto da vida, porém iria me dar teto e comida. Então, por muitos anos eu tive esse pensamento minúsculo, sabe? Achando que eu seria realmente aquilo que as pessoas estavam dizendo que eu seria. Então, quando eu comecei a pensar positivo, sabe? Que eu comecei a me olhar e dizer, não, eu não sou isso. Eu sou uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente. As coisas vão dar certo pra mim. As coisas vão acontecer. Então, isso mudou muito a minha vida, gente. Porque, quando eu tava passando por momentos ruins, eu visava o momento bom. Então, eu passava por aquele momento ruim, já sabendo que lá no final, algo bom iria acontecer. Seja organizado. Essa é uma dica que, talvez, não sirva só pra melhorar a sua autoestima. sirva pra várias outras coisas nessa vida. A gente precisa se organizar. A gente precisa ter nossos objetivos organizados, nossas metas organizadas. A gente precisa ter o que a gente vai estar visando no futuro. O que é que a gente quer? Pra onde a gente vai? Então, a gente precisa organizar tudo isso. Porque a gente precisa saber qual caminho seguir. Dê um tempo. Essa dica, ela é muito importante, gente. Teve uma frase que me falaram uma vez, que, cara, mudou muito o meu conceito de várias coisas. A frase era assim, até o tempo precisa de tempo. Então, não adianta a gente se desesperar, a gente bater o pé e dizer que não quer, que não vai, que não tá dando. A gente precisa de tempo. Então, dê um tempo pra você e dê um tempo pra o tempo. Não é só o seu tempo que precisa ser respeitado. O tempo do amiguinho precisa ser respeitado. O tempo do tempo precisa ser respeitado. Então, quando a gente tem paciência pra encarar as coisas sem achar que tá demorando ou tá rápido demais, as coisas vão acontecer de uma forma mais leve e a gente vai passar a ser mais tranquilo com relação a isso. E a última dica, que com certeza é uma dica maravilhosa, é pra você valorizar o que você tem. Seja isso bom ou seja ruim, valorize suas qualidades e valorize seus defeitos. Uma vez que você se valoriza, você não vai precisar que ninguém fale sobre você, que ninguém lhe dê uma opinião pra você se sentir seguro do que você é e do que você quer. Então, valorize tudo aquilo que você tem, cada detalhe de você. Valorize seu corpo, valorize sua personalidade, valorize sua inteligência, valorize sua persistência, sua força de vontade, valorize tudo, cada detalhe do seu dia a dia, cada detalhe da sua vida. Porque é só você por você. Por mais que você tenha pessoas que estão ali pra você, que estão ali por você, que estão lhe ajudando, ninguém, ninguém nunca será o bastante como você é pra você. Então, só você pode fazer isso por você mesmo. Você é o seu melhor amigo, companheiro, você é tudo. Então, valorize cada detalhe que você tem e não deixe que as pessoas ditem regras sobre você. Isso é muito importante, gente. Muito importante. E foi uma coisa, assim, que realmente me mudou. Que antes eu não valorizava o que eu tinha de bom e ficava deixando, sabe, os defeitos sobressair e tudo isso. E ficava só nessa de querer mudar, de querer mudar, de querer mudar. E acabei por muitos anos não colocando o que eu sou pra fora. Deixei sempre escondido por medo do que as pessoas iriam achar. Então, valorize-se. E é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu gosto muito de falar sobre isso e acabo trazendo pouco pro canal. E esse é um assunto que eu queria muito tempo falar aqui no canal. E eu dei graças a Deus que eu achei esse caderninho com essas dicas e trouxe pra vocês. Então, se vocês gostarem, não esquece de deixar aqui nos comentários, tá, o que foi que você achou. E dar sugestões de vídeo. Também deixa o likezinho, se inscreve e não esquece que tem vários outros vídeos aqui no canal. E são três vídeos por semana. Dia de segunda, quarta e sexta. E dia de quarta e sexta, especialmente, é só sobre fotografia. Então, ó, aquele cheirinho no cangoto que eu sei que vocês amam. E tchauzinho, até o próximo vídeo.